E aí meus guerreiros, depois de algumas semanas pesquisando, né, se eu ia colocar calota, se eu ia trocar roda e tal, eu acabei achando, né, fiquei umas duas semanas mais ou menos, achei aqui as calotinhas estilo Amarok com a opção de você parafusar, isso mesmo, parafusar na roda. E aqui, Fiat, olha que palhaçada, se você não pesquisar bem, você vai encontrar as calotinhas de encaixe nos parafusos, beleza, só que aí os caras colocam lá para a Fiat, aí você vai ver a furação qualquer é 4 por 100, mas está errado, a furação da Fiat é 4 por 98, então está engabelando, aí o pessoal tem que ficar fazendo adaptação para conseguir funcionar, por quê? Porque o padrão é universal 4 por 100, ele só muda lá o adesivo, né, esse aqui no caso, ele não é de encaixe no parafuso, então ele é muito mais seguro, com relação a questão do perigo de perder, e ele não acha mais barato do que 120 reais nesse momento desse vídeo. Eu não achei nenhum mais barato, não tem, até porque só, parece que só tem um revendedor, né, e olha que massa, ó, outra coisa que interessante, ó, que eu tomei cuidado, vocês veem as calotinhas lá, elas tem um adesivo, né, que ela até descasca, aqui não. Aqui parece que tem um acrílico, ó, e embaixo fica o adesivo, né, e olha, isso aqui que eu tô falando, ó, esse aqui já veio, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, igual eu falei para vocês, ali ó, marca Miolo, ó, vou deixar o link para vocês, eu não vou ganhar nada com esse link não, beleza, turma, porque isso aqui não tem link de afiliado, e só tem nessas lojas, Magazine Luiza, Mercado, agora que tá falando 100, né, aí eu não sei, vamos ver isso aqui, porque isso aqui me preocupou. Aí aqui, ó, ó, esse aqui, ó, já veio, vem cada um no plástico separado, tá vendo? Essa aqui já não veio montado, igual estava essa aqui, é a mesma coisa aqui, ó, então aqui os encaixam, ó, então essa aqui veio, ó, então duas veio montadas e duas não. E aí, turma, vem isso aqui, ó, para a gente poder tirar a calotinha se a gente precisar, isso que é interessante até botar junto com a chave do carro, né, ou deixar no porta-luva. Mas para me colocar essa calotinha, é claro que eu vou dar uma pintadinha nas rodas, né, e aí fiquem aí com a próxima parte. Meus guerreiros, seguinte, turma, nós vamos aqui pintar as rodinhas, né, já tá quase pintado, tá faltando só essa, quero mostrar para vocês. Eu fiquei na dúvida porque eu comprei as calotinhas aqui, provavelmente você já viu, né, porque a edição é isso, a gente grava as partes e depois edita. Mas a parte do vídeo aqui é a primeira, que na realidade quando vocês foram ver, vai ser a segunda, né, porque a primeira vocês viram a calotinha aí. E aí, né, as calotinhas tipo da Maroc, e a Maroc geralmente a roda é prata, só que esse carro, turma, ele é um bege, prata, bege, depende da visualização que você olhar, uma hora ele tá cada hora de uma cor. E o prata ficou muito forte, né, eu não testei mais pelo que eu tava vendo, ele fica muito forte e não dá contraste com a cor do carro. Quer dizer, dá contraste, se você falar de contraste, dá contraste demais, né, parece que é uma roda fora do padrão. E esse carro, ele é meio bege, meio prata com preto, então o preto eu até achei legal, só que tem um porém, né, o preto, a roda preta, ela é comum. Você vai colocar uma calotinha, vai ficar diferente, mas roda de ferro preto, todo carro tá aí, quase todo carro tá aí, né. Aí eu fui já comprar a tinta, eu já tinha pintado de preto fosco, né, e essa roda aqui, ó, eu vou ter que trocar ela depois, porque essa e a outra ali que eu vou mostrar pra vocês foi a que mais degradou aqui, né, porque ela ficou aqui na terra. Então essas duas do lado de cá, elas degradaram, porque essa parte ficou na terra e a outra ficou ali no concreto. Aí eu falei, ah, então, cara, vamos pintar um negócio diferente, é isso mesmo, turma, dourado, é isso aí. Aí agora, depois eu terminar aqui, eu vou colocar essa calotinha, e aí vai ser o dourado com a calota preta. Esse lado aqui, as rodas não degradou, pode ver que ficou bom, eu vou mandar a segunda demão, na verdade eu vou pintar do outro lado, aí eu mando a segunda demão pra depois fazer a segunda demão lá. Essa aqui já tá pronta, e o cachorro gosta de aparecer. Sérgio, vai mijar aí não? Não vai, esse cachorro, você mijando minhas rodas, mano? Essa aqui já tá pronta, olha isso aqui que acontece, turma, porque tá degradado, ó. O ferro degradou, por mais que eu lixe, comeu muito ferro. Ué, esse é isso aí, não vai mostrar o procedimento, não, galera, negócio simples, tem muito vídeo já na internet, fica enrolação, encheção de linguiça, é foda, né? Pra tinta prateada, a dica é fundo preto fosco, beleza, meu, já tá. Aí você vem, lixe, lava primeiro, dá uma lixada, lixa d'água, pode ser 360, eu usei 320, não precisa ser muito gritante, não. Então, é só pra você tirar, assim, o grosso da pintura mesmo, pra tinta pegar. E aí você lava de novo, e vem aqui e cobre o pneu, né? Eu optei aqui por jornal, porque era o que eu tinha, eu utilizei uma espátula de plástico. Inclusive, tá ali dentro do carro, a tinta ali também. Dá um trabalho desgramado, se vocês acham baralho aí, melhor, né? Mais prático. Olha aqui, ó, não encaixou aqui. Ainda mais que essa roda tá mais comida, né? Ela fica ruim de encaixar o jornal, porque a gente encaixa nas frescas com a espátula. Mas com carta e cartolina é mais fácil fazer isso. Um quente, que o celular desligou, mano, a câmera, não tava querendo deixar eu ligar mais, não. Tá com calor medonho aqui em Minas Gerais, minha cidade principalmente. E aí eu já terminei de pintar, né? Pintei num dia, e no dia seguinte eu passei o verniz. Já até sujou, vamos ver o outro lado, mostrar pra vocês, né? Eu acho que eu falei isso aí na outra parte. Aí essas rodas aqui, igual elas estão aqui, né? Os carros ficam três anos aqui, paradão mesmo. E no mato. Então elas enferrujou, né? Perdeu muita parte ali da roda. Não tem como... Pra deixar ela lisinha, nem compensa. Porque ela é melhor comprar. Essas tintas, turma, é uma tinta barata, beleza? O verniz vai dar uma proteção melhor. Mas é uma tinta que geralmente, uns três meses, acho que dura. Eu coloquei mais pra testar mesmo. Eu recomendo, se você gostar, no caso aqui, depois que você for mudar a roda lá, porque o outro não ficou tão legal, igual essas aqui, né? Ela tá lisinha essas. Porque essa não tava enferrujada. Ela não comeu ferro. As outras comeu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pintar de novo dessa cor e utilizar o verniz, que é utilizado aí pra pintura automotiva, né? Que é o verniz PU. Aí sim vai durar. Mas agora a gente vai colocar essas calotas. Com certeza, na hora que eu for passar aqui, a porca deve sair. Como que a gente coloca as calotas? Se tira dois parafusos. Vou mostrar pra vocês. Mas eu vou dar uma passada de pano aqui pra tirar esse excesso de sujeiro pra gente colocar. Beleza? Que é bem simples, galera. Tira as duas porquinhas, né? E coloca aqui o suporte e pressiona com a mão até você conseguir encaixar. No caso aqui, eu não vou conseguir encaixar no máximo porque eu troquei esse cubo aqui e ele tá meio novo, né? Aí eu não consigo apertar totalmente com o dedo. Aí você vai devagarzinho, ó. Tá vendo? Aqui a gente já tá vendo que o que é o certo é a gente encostar. Vai parafusando com a mão até encostar. Pra quê? Pra não quebrar. Porque se você for parafusando direto aqui, o que vai acontecer? Você vai forçar. Vamos ver aqui agora. Eu tô achando estranho porque parece que não... Não, deu certinho, hein, turma? Entrou. Porque é plástico, né? Ele molda ali, ó. Beleza. Vou terminar de apertar aqui com as duas mãos. E aí você vê. O meu preocupação era esse copinho aqui, né? Que esse copo aqui é mais alto do que o do outro lado. Eu achei que eu ia ter que tirar ele ou trocar, mas não vai precisar, ó. Ele fica bem para frente. Então vai dar certinho. Agora é só a gente vir aqui e pressionar a calota. Será que vai ficar alta, hein, turma? Será que vai encaixar lá dentro? Vamos ver. É. Ficou estranho, hein? Ficou muito estranho. Vamos ver isso aqui. Com uma mão não dá, turma. Com uma mão não dá. Então é o seguinte, turma. Deu certo, igual vocês viram aí. Acabou que eu embrulhei, mandei de volta. Igual eu tô mostrando aí pra vocês as imagens. Coloquei as peças, tudo, né? Mandei de volta pro Mercado Livre porque eu não ia me servir. Eu quero ter mais trabalho de ficar fazendo adaptação. ainda mais que aquelas calotinhas é bem cara, né? Elas têm um bom material, mas é cara também. E eu acabei desistindo de não querer comprar mais porque tem um detalhe, né? Tem um nome chamado jante, né? Uma medida que eu não conhecia. Eu achava que era só pegar 4 por 98, beleza. E aí eu entrei em contato com o vendedor e ele falou pra me verificar. Aí eu fui ver uma roda. Era final 43. Na realidade eu achava que era 40 porque tava apagado. Mas aparentemente era 43. Eu fui ver a outra 44. E as outras duas, a corrosão comeu. A numeração, não tem como ver. Então, infelizmente, se as suas rodas não tiver a numeração do jante todas iguais, não dá pra vocês comprarem, né? É só vocês abrirem o anúncio. Eu vou deixar o anúncio dessas outras calotas aí e vocês verificarem essa questão do jante, né? Só também o espaçamento ali dos parafusos. Aí eu entrei na Shopee e comprei essa baratinha mesmo porque eu já pintei lá, né? Essa aqui eu acho que foi 50 conto. Deixa eu ver aqui lá. 49. O frete foi grátis, né? Da Shopee. E eu comprei essa que eu não tava tão interessado em comprar. Por que eu não tava tão interessado em comprar? Porque essa aqui ela é mais retinha, né? E ela é parafusada direto. Apesar que essa aqui ainda é... Em questão de segurança é melhor do que aquelas que você encaixa no parafuso, né? Tanto é que aquela que encaixa no parafuso pessoal até mete cola. Ela é mais reta, ó. Mas essa aqui aparentemente vai dar, ó. E olha aqui, ó. Já vi que tem uma coisa meio errada aqui. Por quê? O que tem de errado aqui, ó? Normalmente era pra ser a abertura em um dos parafusos. Por quê? Porque você tira só três e coloca o parafuso. Olha lá. O problema é essa, né? Essas baratinhas, a qualidade. O material aqui, ó. Se eu pegar aqui a gente vê que o material não é a mesma qualidade do outro, né? O outro tem uma qualidade superior. Olha o acabamento dele também, ó. Mas também, né? R$50 a gente não pode exigir. Até porque veio quatro calotas. Deixa eu ver se alguma outra aqui tem esse furo. Parece que não. Aí o que acontece? Essa aqui, ó. Ela não vem igual aquela outra que vem pra ser um adesivo embaixo, em cima um acrílico. Essa não veio. Mas vem esse tipo de adesivo aqui, ó. E esse adesivo é bom, ó. Vou até ver se eu boto um silicone pra segurar mais. Mas ele não é um papel, ó. Eu esqueci o nome que dá nesse adesivo. Deixei nos comentários. Eu vou lembrar só depois. No momento eu esqueci. Mas é aquele adesivo que não tem problema de ficar no tempo. Aí veio quatro. Eu escolhi do azul. Tem do vermelho também. E ainda vem essas capinhas cromadas pra colocar no parafuso. Só que eu não sei como que eu vou fazer com essas capinhas, né? Porque e depois? Se precisar trocar roda na rua será que sai fácil? Eu vou ter que andar com uma chave de fenda no carro? Esse que é o problema, né? E o carro não tá aqui também, galera? Eu vou esperar minha esposa chegar. Eu vou dar uma lavada nele. E aí a gente vai tá colocando lá no carro. Beleza? É, meus guerreiros. Agora ficou chevozinha lá. Que isso, hein? Eu nem sei se eu vou colocar o negócio cromado, hein, turma? Igual eu falei. Vou dar uma testada daqui a pouco pra gente ver. Ali, ó. Infelizmente tem que levantar porque o que acontece? Vou mostrar pra vocês ali com uma mão só, infelizmente, também. E ele não tem não é igual aos outros. Ele fica um pouco pra fora. O que acontece? O parafuso vai entrando aqui. Então, ele é um plástico é um pouco maleável. Na hora que a gente vai apertando ele fica pra fora. Você fala, nossa, não vai dar. Se for apertar, vai quebrar. E realmente, se você não apertar aos poucos devido à pressão porque ele vai causando uma pressão pode ver por isso que ele fica reto. Que eu tinha visto umas outras fotos. Tá vendo que ele tá mais reto do que aqui, ó. Por quê? Porque o parafuso puxou ele pra dentro. Então, se você apertar de uma vez só um lado a tendência é dele trincar. E um detalhe que eu não gostei é que aqui em cima parece ser tinta. E ela descasca. Mas, se esse for o problema pra gente pinta também. Então, vamos colocar aqui. Galera, eu levantei. Não levantei tudo. Só levantei o suficiente pra roda não soltar aqui, né? E não ter problema nenhum. E aí eu vou tirar esse parafuso. Um detalhe que eu tava preocupado é sobre os prisioneiros, né? Não precisa tirar. Dá certo com os prisioneiros. Como eu troquei esse cubo aqui esse parafuso aqui tá mais fixo. Acabei de lavar a sujeira aqui. Foda, né? Mesmo se eu passar um paninho. Então, turma. Olha ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Ele, ó. Não encosta até o final. Então, ele vai apertando, apertando, apertando. Olha lá. Ele mesmo vai esticando aqui. Vai ficando reto. Alguém se consigo apertar pra vocês aqui porque é muito difícil fazer isso aqui com uma mão só, viu? Essas calotinhas é foda. Essas ficam bonitas, mas dá um trabalhinho, viu? Porque, olha lá, fica ruim de você pôr o parafuso e o parafuso fica socado aqui. Por isso que eu não queria delas. Eu queria dar igual àquela outra, né? Da Miolo. Eu, particularmente, até mesmo questão de segurança, eu acho ela melhor. Na segurança, assim, pra não perder, né? Até pra colocar é mais fácil. Você tira só dois parafusos. Mas, infelizmente, no Deu, aqui, ó. Vai apertando devagarzinho, ó. Vai apertando cruzado, viu? Pôs aqui um pouquinho. Pôs aqui um pouquinho. Ao invés de você apertar tudo de uma vez, né? Porque, geralmente, o que a gente faz? A gente coloca até encostar um, depois até encostar outro, depois encostar outro e vai apertando cruzado, né? Aqui a gente... É até encostar a calota, né? Até forçar um pouco a calota. Porque se forçar ela toda, tem a tendência de trincar. Pronto, turma aí. Agora é só colocar o adesivo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Até enrugou aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso que acontece, ó. Tá vendo? Ó. É até interessante depois, se a gente conseguir tirar essa tinta, né? Na realidade, ela não deveria vir essa tinta, cara. Eu acho que se ela vier só nessa cor aqui, já tava bom. E não tem a dó de apertar não, galera. Ah, porque descascou, ficou feio. Antes o negócio ficar feio do que não ficar seguro, cara. Porque é só a vida em risco. Estética aqui é a última coisa. Antes de ser fôr um bocó. Olha lá. Esse aqui, ó. Tá vendo? Enrugou aqui também, ó. Ela vai soltar, ó. Tá bom. É o que deu, né? Eu acabei de lavar, ó. Depois dá pra gente dar uma, sei lá, passar algum produto, tirar isso aqui. Deve dar pra tirar antes, né? Lá não tinha opção de comprar só no plástico. Devia vir só no plástico aí, ó. Vou postar lá e comentar o vendedor. Antes vim sem tinta mesmo. Guerreiro, já deve ter o quê? Uns três, quatro dias que eu instalei essa calotinha. Eu resolvi não pôr. Ou as capinhas não, que eu fui pôr uma só pra testar. Cruz, credo, ave maria. Pra tirar, meu Jesus amado. Eu até desisti, né? Mas eu não achei o mais barato. Eu acho que a capinha ali, o mais barato sem a capinha, eu acho que era quatro reais. Quatro reais na capinha, cara. Aí eu falei, ah, vou pegar pra ver. Essa capinha fica bonita, mas, mas pintei aqui, ó. Se pintar aqui, os parafusos fica bonito também. E aqui, ó. Já sujou. Já passou na chuva, né? Já tem alguns dias aqui. Choveu. Olha como é que tá o tempo aqui. Menasherais. Aí, o que a minha ressalva aqui, a minha reclamação, ó. Acho que dá pra vocês verem aqui. Tá vendo? Descascou. Nesses pontos de pressão, acho que foi só duas que descascou essa aqui e a de lá. Não precisei tirar o copo, acho que eu mostrei pra vocês, né? Nem os prisioneiros. Deu certinho, né? E, mas, se passou na poça d'água, cara, o que acontece? Olha lá. Ela tava toda seca. Eu passei água agora pra poder fazer o vídeo e mostrar pra vocês, né? Mas tava toda cheia de essas gotículas sujas, secas. Mas fica show de bola, mano. Gostei. Eu vou lá dar umas três estrelas, viu? porque o Manolo lá devia vender ela sem essa tinta fosca. Antes você deixar sem tinta nenhuma, né? Deixar na cor do... Deixar no plástico mesmo, né? No ABS. Que é aquela calotinha que eu peguei, né? Da Miolo. Ela vem no plástico mesmo, vem sem pintura nenhuma. Antes de deixar desse jeito que vem com essa pintura vacaiada, né? Porque, apesar que, ó, de longe nem aparece, a gente nem consegue ver. Essa aqui não deu. Vou mostrar do outro lado pra vocês. Aí, ó, é essa aqui também, ó. Apesar que tá com água aqui. Essa descascou também. Tá vendo, ó? Essa descascou mais aqui. Aqui, um pouquinho. E essa é a pintura. Eu não sei se eu fiz vídeo da pintura ou se é nesse mesmo vídeo que eu vou editar tudo depois. Mas eu acho que eu não fiz vídeo da pintura, não. Ou será que eu estou moscando? Eu gravo tanta coisa, galera. Eu tenho tanto vídeo gravado que eu não editei e coloquei nesse canal que eu até esqueço. Talvez eu já tenha mostrado ele até no início do vídeo. Junto com as calotinhas aí. Mas, enfim, ó. É esse aqui, né? As duas rodas que ficam aqui na terra. Essas duas ficam na terra. E aí, como ficou uns dois anos aqui parado esse carro. Quase três. Aí, comeu, né? O ferro aqui. Pode ver, ó. Comeu bastante. Eu tirei o máximo que eu consegui. Pintei. Tinha até pintado de preto antes. Agora eu pintei de dourado. Lixei de novo. Pintei de dourado. Mas o certo seria trocar essas rodas de ferro. Mas mais por questão estética. Porque eu levei lá o cara... Eu levei pra colocar os pneus, né? Comprei os pneus na Magazine Luiza que eu tinha que comprar na Pneu Store. Só que lá é um enrolado pra entregar aqui pro povo. Bom que no Mercado Livre já botei lá que eu queria de volta o meu dinheirinho. Eles mandaram o pneu aqui da West Laker. Apareceu na Magazine Luiza lá. Um preço bom. No dia seguinte, cara. O pneu tava aqui. E tava uma semana lá enrolando aquela porra do pneu Store. Aí, enfim. Por que eu tô contando essa história toda? Porque eu fui lá e levei pra trocar esse pneu. Aqui na minha cidade. E aí, o rapaz, ele até ligou pra mim e falou que tinha duas rodas que estavam... Dois aros que estavam empernados. Aí eles arrumaram pra mim. Então, assim. Em questão de segurança, ele falou que não tem problema nenhum. Mais estética mesmo. E se eu me preocupasse tanto com estética, meu carro não ficava jogado aqui. Olha como é que ele tá. A pintura toda lascada, jogada aqui na área externa. Eu não vou cobrir não, galera. Não vou não. É legal ter um carro bonito, arrumadinho, mas... Se eu tivesse uma garagem fechada, mas eu não vou gastar dinheiro pra fechar não. Porque eu ia ter que pintar o carro também. Então, vou ficar preocupando muito com questão de estética não. Só fiz nas rodas mesmo porque ela tava muito ruim. Tava muito enferrujada mesmo. Esse negócio tava feio. Ah! E olha aqui, ó. Pra você ver como é que não tem como a gente mexer com a pintura, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Não sei se vocês tão vendo. Cheio. Ó, tô de arranhado. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. É aqui, pelo menos o celular eu não tô vendo, cara. Tá muito arranhado, olha. Tá vendo? Ó. Aqui. Olha o artista. Olha o artista aí. E aí, Sanji? Dá um oi. Você não é um artista que faz essa obra de arte aí no nosso carro? A gente chega aqui e ele sai pulando, arranhando tudo, ó. Não tem como, gente. Não tem. Eu teria que ter uma garagem exclusiva longe dos cachorros, longe daqui pra me preocupar com estética nesse carro e aí sim deixar ele nos trinco. Um dia, quem sabe? Quem sabe, né? Por enquanto, vão tocando barco aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. E fui, meus guerreiros. Um forte abraço pra vocês.